Fala pessoal, sou o Bob Marques e a gente já chegou aqui na fonte do Sumaré, onde a gente vai ver aí se os caras vão conseguir montar a tirolesa bonitinha para a gente fazer uma decida chegar até lá embaixo e também pegar o pessoal para fazer algum rapel ou alguma outra fita aí. Eu estou aqui com a Marlene, a gente está aqui com a Marlene para dar uma ideia, com mais a gente vai chegando umas outras vibes aí e não esquece de deixar o curtir para quando tiver outros eventos, outras tripas para fazer, vocês também estão sempre recebendo aí os vídeos e ajudando a compartilhar tudo que eu estou fazendo aí para vocês. Então daqui a pouco a gente bota a filmagem aí, tentar pegar os anúncios legais, fazer uma gravação bacana para vocês e até a próxima. Atualizando vocês, a gente já está aqui faz uma cota, chegou mais uma galerinha aí ó, a gente está esperando o pessoal vai fazer as montagens chegar, eu vou tentar ficar aqui até umas 4 horas ver se o pessoal vai colar realmente ou não. Então se não der, fica para a próxima, você vai ter bem pronto o rolê para fazer, a intenção é a gente esperar os caras chegarem, montar aqui o equipamento. A gente chegar até aquele outro lado ali ó, pela tirolesa, vai dessa ponta até aquela outra e então depois tentar desenrolar algum rapelzinho, o pessoal pegando a câmera para descer. Demorou? É nóis, valeu, vamos nessa. Salve, salve, gama, atrasado, mais fiel. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.